Aonde você for, eu vou te apoiar Pra cima, Coringão, não para de lutar Aonde você for, eu vou te apoiar Pra cima, Coringão, não para de lutar Aonde você for, eu vou te apoiar Pra cima, Coringão, não para de lutar Aonde você for, eu vou te apoiar Pra cima, Coringão, não para de lutar Aonde você for, eu vou te apoiar Pra cima, Coringão, não para de lutar Aonde você for, eu vou te apoiar